A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala É o DJ Fabinho, o moleque da mídia, tá ligado? A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala É só vai pra mulherada que se achar tal, mas é daquele que pega um pega geral No pagode ou no brega, qualquer canto que seja, mete a lusa nos caras e logo se chega na mesa E diz que tira onda, qualquer canto que for, fala que deu a carga, mas nem o real gastou Dançou e bebeu todas, ainda ficou invocada, porque foi de fusão, queria ir de carro pra casa E no dia seguinte, ela tá de ressaca, comenta com as amigas que bebeu e não deu nada Que mulher bandida é essa, dessas assim tô fora, e pra te convencer quando o vento com outra chora A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A safada, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala É só vai pra mulherada, que se achar tal, mas é daquele pico, pega um pega geral No pagode ou no brega, qualquer canto que seja, mete a lusa nos caras e logo se chega na mesa E diz que tira onda, qualquer canto que for, fala que deu a carga, mas nem o real gastou Passou e bebeu todas, ainda ficou invocada, porque foi difusão, queria ir de carro pra casa E no dia seguinte, ela tá de ressaca, com medo com as amigas que bebeu e não deu nada Que mulher bandida é essa, dessas assim tô fora, e pra te convencer quando o vento com outra chora A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Danilo com medo esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto, não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Danilo com medo é esperto Não vai cair na tua pala A pilantra, a safada, Léo da Lago é esperto Não vai cair na tua pala